calma pulei ó profissional gente ó profissional gente profissional um é um eu quase caí galera mas não é tudo calculado gente isso foi calculado gente isso foi totalmente calculado gente isso foi calculado vai morir de que por esse aqui no box tower of hell ainda não entramos no jogo né gente mas estamos aqui no tower não no jogo como disse mas deixa o like e se inscreva e gente estamos aqui para comprar o vip do tower gente vamos ver quanto que é 250 ai 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 né gente mas eu vou comprar gente eu quero muito ver e ter como que é gente deixa eu ver deixa eu ver ó gente quer criar servidor privado uau o nome do servidor um bom é esse pronto ai comprar agora personalizar eu quero personalizar gente vamos ver a status assinatura não é uma das status pronto gente permitir a entrada é gente pera link de servidor gerar a gente eu posso agora a gente eu posso agora a gente eu posso agora a gente eu tenho uma ideia e se eu copiar esse link e eu botar no meu perfil humm gente eu acho que eu vou fazer isso roblox games server tá ctrl c d um ctrl c gente ah não acho que eu vou botar no meu perfil não gente depois eu boto gente depois eu vejo eu por enquanto eu quero jogar ele como que é gente eu quero fazer isso gente tá pegamento ctrl c ctrl c ctrl 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 entrar. Eu tô conseguindo entrar, gente. É isso aí. Gente, calma. Eu tô entrando. Não, eu tô entrando. Gente, peraí. Configurações. Gente. Gente. Deixa eu mudar aqui, gente. Galera. 300 moedas. Gente, calma. Gente, deixa eu dar um barra e skip. Gente, olha quanto é ruim. Ai, meu Deus. Gente. Gente, eu valia 200 conto. Gente. 40 conto. Gente, peraí. Gente. Gente, 40 conto. Gente. Não, calma. Eu tinha diminuído as suas, né, gente? Acho que, sei lá, umas 15, 12. Gente, vamos botar 4? Vamos ver com que é. Barra e skip. Gente, vamos ver quanto que é, gente? Vamos botar 4 fases. Vamos ver, gente. Eu vou deixar aqui meu chat ligado, gente. Ui, eu caí. Gente, será que eu consigo botar jump? Hum. Pular rodada, gente. Meu Deus. Gente, que legal. Gente. Gente, que da hora. Gente, eu amei comprar o servidor VIP. Gente, eu vou dar barra e skip. Barra e skip. Pronto. Não gostei da fase? Barra e skip. Gente, é tipo isso, gente. Olha. Gente, eu deixei o chat abriu. Eita. Meu Deus. Galera. Gente, eu amei. Ui. Gente, eu amei ter o servidor VIP, gente. Meu Deus. Compra que eu recomendo vocês fazerem também, se vocês puderem. Gente, olha o corte de caminho lindo, galera. Gente, o Pedro foi pra vale. O Pedro fez de vez. Eu quero chegar no final, pelo menos, dessa torre, gente. Aqui. Tem que tomar muito cuidado. Ui. O Pedro comprou invisibilidade. Valeu, Pedro. Valeu. Uau. Né, gente? Olha, gente. Compramos o VIP, gente. Meu Deus. Foi rápida a compra, né, gente? Gente, deixa eu vir por aqui. Eu vou ganhar 60 conto, gente. Por que 60 conto? Porque, gente, eu tenho meus pontos duplos. Hehehe. Gente, já sei. E se é gente? Oh! Eu vou ganhar 600 conto, galera. Chocada. 600 conto, gente. Chocada. 600 conto, gente. Se eu botar 40 fases, vai ser 600 conto, né? Gente. Hum. Nossa, 56. Uau. Gente do céu. Calma. É... Vamos ver aqui. Configurações. Olha, gente. Vamos ver. Feitos. É... Uau, gente. Gente. Ai. Eu tenho esse daqui? Eu não faço a menor ideia? Gente. Ok. Calma. Gente. Quanta trilha. Gente, eu tenho tudo isso. Eu queria muito ter essa aureola azul, gente. Isso é da hora. Imagina uma aureola azul, gente. Legal. Venha, Pedro. Venha. Vou dar um... Vou dar um toquezinho aqui. E agora... Barra e skip. Gente. Vou dar um barra e skip, galera. Vai. Pedro. Pronto. E... Bom. Gente. E agora a gente... Pera. 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 Pera, gente. Pera. Eu vou botar... Gente. Calma aí. Configurações. 300 moedas. Pular rodada. Meu Deus. Vamos tentar passar tudo isso. Vamos tentar passar tudo isso, gente. Ai, meu Deus. Gente. Oh, meu Deus do céu. Vamos tentar passar tudo isso, gente. É isso. Ai. Eu já comecei super bem. Já comecei caindo. Olha só. Eu já comecei super bem, gente. Gente. Um vídeo vai ser uma da série, gente. Esse vai ser um vídeo que eu ganho. Vem pelo Thor. É... Passei 40 fases. Joguinho. Ah, não. Oh, não. Não sei se eu gostei. Eu já comecei. 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 Não tem mais fácil nem. Oh, não. Gente. Aqui. Deu caído. Gente. Meu Deus. Gente. 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 Eu vou gastar 200 e poucos contos. Você é louco? Não. Galera. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Gente. Pronto. Problemas. Eu vou assumir. Jump e escudo, gente. Eu sou o último. Eu não sou o último. Eu sou o último. Eu já comecei. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui agora. Eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui. Eu sou o último. Eu sou o último. Eu sou o último. Bom. Aqui agora eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui. Eu sou o último. Vamos ver até onde a gente vai chegar Vamos ver Calma Tem jump e escudo É uma coisa que dá É isso É uma coisa bem mal Que soft galera Esse não é nada Esse não é nada Esse é por aqui Aqui Por aqui Eu não gosto dessa coisa O que você tem por dentro Tipo isso gente O que eu tenho por dentro Eu não gosto Um é um Um é um O Pedro é barulho Essa não é uma coisa boa Isso é barulho Pula Pula boa Consegui Gente porque vai que eu enroscava Isso foi um desculpa Gente Bom Gente olha aqui Gente A gente vai conseguir essa Tem um Tá boa Aqui 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 Meu Deus A gente tá com medo de cair A gente tem que ter caminho Não Que demais Eu falei sem querer Ah Meu Deus Calma Não 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 Mas é difícil Mas é difícil Muito difícil E Gente Como vocês puderam ver O VIP tem vários comandos A gente Agora estou aqui no público Né galera Estamos aqui no público Agora a gente Uau Que demais Gente vamos tentar passar essa toa Eu acho que não vai dar certo eu tentar passar essa toa Porque ele já tá quase acabando Mas gente como vocês viram Ah Lá no VIP tem vários comandos de configurar as fases e Configurar as fases Esquipar as fases e tudo mais gente Eu gostei bastante do VIP gente Uma pena que não entrem inscritos né Uma pena que não entram com a players pessoinhas né Uma pena Mas tudo bem gente Tudo bem Bom Nós estamos aqui no público agora A gente vamos vir pra cá Pra cá gente Então vamos vir por aqui Gente ele tá acabando o tempo gente Ok 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 gente não deu certo Não Calma Como Pera Gente Olha Vamos tentar Essa torre aqui a gente não vai passar né Não vamos passar Mas tudo bem Tudo bem Olha Gente oi gente Ai galera Ok Ó Gente uma nova fase começou Beleza Ah E gente Ah lembrei Gente eu assisti o filme do Mario galera Vocês assistiram o filme do Mario gente Eu assisti Eu gostei bastante Eu gostei bastante galera Tem algumas referências Acho que de jogos antigos Mas algumas eu peguei da musiquinha galera Achei legal gente Achei legal gente Achei legal gente Muito divertido Gostei Gostei bastante gente Mas Ai aqui somei os bloquinhos Não tinha visto Ok 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 gente não tinha visto Os bloquinhos Mas tudo bem Olha Vamos tentar passar essa torre aqui pelo menos gente Seis bloquinhos gente Acho que vai dar bom Acho que vai dar bom Ó Vamos vir por aqui Seis fases quer dizer gente Fases né Bom Vamos pular por aqui 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 Eita Aqui Aqui Beleza Aqui A gente vem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Gente Ah os bloquinhos aparecem e aparecem Uau Eu passei boa gente Eu passei Eu consegui Eu passei gente Eu passei da parte que eu não tava conseguindo Que agora a gente vai fazer um pouquinho mais fácil Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho Só um pouquinho né gente Mas tudo bem Olha Vamos passar aqui enquanto eu sumo E lá vamos nós Gente Pula 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 E pula gente Boa Consegui Consegui Gente Essa fase aqui ó Estratégia Isso se chama Esqueci o nome Ah Calma Pula Ai morri gente Não Eu tava lá no verdinho gente Eu caí Ah gente Eu caí galera Eu caí Mas tudo bem gente Olha Entrou com a play gente Uau Que demais Olha Calma Aqui Aqui Vai Aqui A gente comprou essa time Boa Ai Fui errado gente Calma Aqui agora Gente que bom que você tem aqui Que não gira né gente Esse estírculo não gira gente Uau Né Gente eu tô com medo de falar uau E gente Gente já é normal Gente Gente já é normal gente Mas uau é novo galera Uau Nossa gente achei que eu consegui prever o futuro Né Gente ninguém passou da fasezinha verdinha até agora galera Mas Ai Vamos pra cá Pra cá Pra cá E pular Não deu certo meu pulo Gente não deu certo meu pulo Mas tudo bem Ok Gente deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio Nossa gente que demais Eu passei reta assim Uau Gente Ai calma Aqui Aqui Não não dá gente Não tem altura Só a câmera que fica menorzinha mesmo gente Mas ok ok gente Vamos vim por aqui 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 gente Aqui 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 e aqui gente Aqui Pula aqui Pula aqui Aqui gente Olha Vai Parece pouquinho Aqui Pula aqui Boa Passei aqui da parte que eu tava com dificuldade de novo Pula aqui E lá vamos nós gente Estamos aqui Gente a pessoa caiu A pessoa cai gente Ela foi abduzida gente Ela foi abduzida da fase agora Ó Esse daqui tem que gente Aqui ó Pula aqui Pula aqui Pula Ai morri Gente essa partezinha ali tá difícil Gente eu vou comprar molinha Eu vou comprar molinha gente Pronto 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 Não foi Gente meu pulo não foi Às vezes meu pulo não vai galera mas tudo bem Ó Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá E tá E tá Agora a gente vem por aqui E agora será que dá pra cortar caminho? Hum Algo me cheira que dá Gente se tem oportunidade pra cortar caminho eu corto gente é isso É sobre isso galera se tem oportunidade eu vou na oportunidade Gente aqui acho que agora é mais fácil Calma Calma Pulei Ó Profissional Gente ó Profissional gente Profissional Um é um Nuz Eu quase caí galera Mas é Não é tudo calculado gente Ah Isso foi calculado Gente isso foi totalmente calculado gente Isso foi calculado Né Mas ok gente Ei Deixa eu vir por aqui 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 Eita Calma aí Aqui eu vou pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Ah não pera aí não é pra cá não gente Aqui eu corto caminho Hum Aqui eu corto caminho Não deu certo o corte de caminho Ah Não deu certo Gente não deu certo o corte de caminho Mas tudo bem Uau Gente tá Aqui agora deixa eu vir por aqui Aqui E aqui eu venho pra cá E daqui eu tento cortar caminho de novo Não deu certo Não deu bom Aqui eu venho aqui Eu vou tentar passar normal que agora é fácil Uau Tá Deixa eu venho por aqui esperar bloquinho Pular pra cá Depois pra cá Depois Eu vou vir por aqui mesmo Eu vim Ah Gente eu não tô conseguindo passar da parte fácil Gente Tô chocada galera Eu não estou conseguindo Com... 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 Essa parte fácil gente Ah Gente calma Calma Julia respira Relaxa tenha calma Paciência Um... 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 Calma Ui Cheguei Boa Vem pra você Vem Gente A... Apeço aí tia Ok vamos pular pra cá Daí a gente vem por aqui Comprar escudo Boa Acelera esse processo Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Pra cá E papum Tchau xabral Pronto Conseguimos É... Gente obrigada a pessoa aí por nos esperar Gente boa Aqui é pra cá Gente ok Uau Gente peraí Conseguiu curta caminho? Hum... É... É... Consegui eu consigo mas... Gente por essa eu não esperava Gente esse negócio me pegou de surpresa Não vale Gente... Esse negócio me pegou de surpresa gente Não valeu Não valeu Gente... Ah... Galera esse trem me pegou de surpresa Não valeu Não valeu Não valeu Gente não valeu Isso não vale Gente... Ok vamos pular pra cá Ei... Não deu certo meu pulo Tá vamos vir por aqui A gente agora vai Um é um Gente... E agora vai Gente... Eu não tô acreditando que não deu certo meu pulo Eu não tô acreditando que eu... Nossa gente... Eu fui... Enganada Gente eu fui enganada galera Calma Gente será que eu consigo cortar caminho? Não Ai meu Deus Calma que agora vai... Gente... Meu Deus A parte mais... Galera Calma Júlia respira Tenha paciência Júlia Calma... Calma... Relaxa gente... Eu agora vou vir aqui Gente... Muito mais... Seguro gente... Que fui toda assim... Um é um... Eu só varei... Olha gente... Chegamos no final... Né... Gente não tenho nenhuma mole defina Mia kalba que tinha Então, gente Como vocês puderam ver Eu comprei o VIP, mas agora Estou no público, né, gente É uma pena que o VIP e os capoeiros Não entram, né, gente Mas tudo bem, né, tudo bem Estamos aqui no público, né Mas é isso, gente Então, vamos pra última torre E, gente, a partida Começou, gente Uau Gente, oi, tá assim Gente, oi, pessoal Oi, tias, galera, oi Aqui, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Gente, tem gente que já passou tudo isso Tô louco, galera Ah, eu quase caí Ah, eu caí Eu quase caí, não Gente, não Ok, tudo bem, gente Ok Aqui é assim, gente Aqui tem que pular pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá Agora a gente vira aqui a câmera E essa parte é meio chateia E essa dou Ah Ui, quase que não deu certo Quase Mas deu certo Gente, eu vou ganhar 200 conto, galera Ui, quase trisquinho Esse coisinho Esse coisinho coisado, galera Aqui 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 E aqui Bom, a gente passa dessa parte que gira Gira, gira Né Eita Acho que a pessoa quase caiu Vai, a pessoa vai na frente Ela foi de base A pessoa aí, gente A pessoa não sobreviveu Gente, a pessoa foi de base Ah Eu fui de base Não, gente Não Ah, gente Eu fui de base Base Sei lá, gente Ai, gente Obrigada pelo carinho, pessoal A gente Nós fomos para a Val Aquela parte ali É fácil Barra difícil, galera É meio fácil E meio difícil Ao mesmo tempo Pra cá A gente gira a câmera Hum Espera chegar perto Vai Pula E aí Eu sou Boa, galera Eu aprendi a tática Eu aprendi a técnica Agora aqui Eu quase Trisco no negócio Gente Aqui, ó Ai, meu Deus Dá licença Vai Vai indo Ai, aqui Vai Aqui, aqui Aqui, aqui E aqui Boa Passei Eita, a pessoa caiu Eita que a pessoa caiu Ela caiu, gente Eita, nós Ai Essa partezinha aqui É meio dificinha Meio Dificinha Ah Não Eu pulei na hora errada Gente Gente, meu Deus Não Não Gente, eu tô põe na hora errada Essa não Calma Aqui, gente Eu pulei na pontinha Pra poupar tempo Vem pra cá Pra cá Pra cá Aqui 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 Gira Tira câmera Tira câmera Vem pra cá Venha 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 Negocinho Pula aqui E chegamos aqui Vamos passar Vamos passar Vamos passar Pulamos aqui Gente, gente Meu Deus Eu sei passar Fazer Só que eu Não estou conseguindo Eu não sei porquê Pula aqui Pula aqui Pula aqui 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 Gente, meu Deus Calma Deixa eu passar um pouquinho A câmera Agora foi A gente pula aqui Aqui Gente, calma Agora vai Agora conseguimos Tá, calma Aê Boa Gente, agora vai Eu falei que agora vai Gente, agora vai Agora vai Porque vai, gente Entenderam? Se agora vai Porque vai, gente Ó Agora eu passo Entenderam isso Que Medo Ai, medo Ainda tem mais Ai, meus olhos Meus olhos Ai, gente Acho que eu tô Bob Esponja Esse Não lembro, gente Um é um Medo Ui, gente Eu vi Um monte de laser Na minha frente Mas tudo bem Ó Gente Estamos chegando Não podemos morrer Aqui Aê Consegui Consegui Gente Alô Alô Joga Aê Gente, estamos com 5 mil pontos Gente, eu tô rica Eu sou rica Brincadeiras A parte Gente, estamos com 5 mil pontos Boa, gente Eu passei sem nada Aê Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não se esqueça De deixar o like E se inscrever no canal Gente Então, gente Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Como vocês viram Eu comprei o VIP Né, gente A gente E a gente Salve pra Bia Que a pessoa Ia tá pedindo Mas, gente Então, é isso Gente Então, desse like A player Eu gostei Gente, o VIP Eu gostei bastante Achei bem interessante Ele, galera Ele dá pra controlar As fases Da skip Gente E tudo mais Gente É uma pena Que não entra Com a player Mas, tudo bem Fazer o que Mas, é isso, gente Então, muito obrigada Por a participação De todo mundo E se inscreve Deixe o like A player, gente E até o próximo vídeo Tchau